Parabéns às mulheres. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Prazerzão estar com vocês aqui. Gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui trocando ideias. É para a troca de ideias mesmo. Ninguém é dono de verdade. Eu vou apenas expor algumas opiniões e vamos problematizar, polemizar. Então, é para a troca de ideias. Agradecer muito e gostaria de parabenizá-los. É isso. Vocês estão num centro de formação de comunicadores, principalmente, pelo que eu estou sabendo. Infelizmente, nos últimos tempos, a formação de pessoas para a área de comunicação tem sido uma formação muito pouco crítica. É uma formação que parece que está todo mundo sendo formado para virar a Fátima Bernal. A Fátima não, porque agora nem o programa dela vai sair esse ano mais. E para virar a William Bonner. Parece que todos vão virar a Fátima Bernal de William Bonner. E é uma formação um pouco crítica. Então, quando faz um debate como esse, num ambiente acadêmico, eu fico extremamente feliz. Então, queria dar os parabéns para vocês pela realização. O tema que ficou é isso, mídia, movimentos sociais, o papel de uma mídia alternativa. A imprensa, desde que o Gutenberg inventou a impressão, a imprensa sempre se caracterizou por tomar posições. A imprensa, inclusive, ela nasce quase como partidos políticos. Seja à direita, seja à esquerda. Ela nasce assim, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil. Ela nasce como uma forma de interferir no desenvolvimento da sociedade. Então, ela sempre teve um papel político. Se você for pegar os grandes magnatas da imprensa no seu início, você vai ver que eles sempre tiveram posições políticas muito definidas. E sempre utilizaram o seu veículo, no caso, no primeiro momento, um jornal, a revista, como um instrumento de interferência no mundo. No seu país e no mundo. Isso também à esquerda. Se você for pegar, vocês têm a companhia, quem aqui está se formando para jornalismo mesmo, só para eu entender. Se vocês forem ver, vocês têm como companhia algumas pessoas tipo Karl Marx. Karl Marx era um jornalista. Um jornalista. Era um homem da imprensa. Era um homem que vivia produzindo artigos. Porque produzia artigos com o maior gosto. Um grande amigo dele, um barbunão chamado Frederic Engels, dizia que o Karl Marx parecia uma mãe no trabalho de parto. De tanto lamber a obra. De tanto curilar a obra. Ele era um apaixonado pelo jornalismo. Escreveu para vários veículos. Para vários veículos. Nos Estados Unidos. No Reino Unido. Sempre teve uma visão muito crítica do papel da imprensa. Sempre teve. Sempre teve clareza de que os donos dos jornais impunham a linha do jornal. Não era o jornalista que impunha a linha do jornal. Não é isso? Os donos impunham. Você pega um outro caboclo que teve um papel muito importante no início do século XX, em transformações que mexeram com o mundo. Um barbunão chamado Vladimir Litilene. A mesma coisa. O grande papel desse barbunão foi construir jornais. Construir mais de 40 jornais. Mais de 40 jornais. Construir um, vinha a ditadura, fechava e ele construía o outro. Construir jornais. É um homem que entendia o jornalismo. Ele dizia, o jornalismo tem, a imprensa tem um papel de agitação. Agitação, ele dizia, é falar pouco para muita gente. Tem um papel propagandista, que é falar muito para pouca gente. E tem um papel organizador. Ele é um organizador. Esse caboclo se dedicou. Se você quiser pegar um caboclo que talvez tenha mais interferência para esse debate sobre luta de ideias, disputa de hegemonia, um italiano, um sujeito chamado Antônio Gramsci, um grande revolucionário, um grande intelectual, um grande pensador, no século XX, a mesma coisa. Foi jornalista. Escreveu para vários jornais. Organizava jornais para fábricas. Organizava jornais para fábricas, para trabalhadores nas fábricas. Para denunciar a exploração, para desenvolver lutas. E foi um cara, por até ser da Itália, o que ele chamava de um mundo mais ocidental, onde a disputa da hegemonia era muito mais complicada. Ele costumava dizer assim, é mais fácil fazer a revolução na Rússia, é muito mais difícil construir um outro sistema. É muito mais difícil fazer a revolução na Itália, mas será mais fácil construir um outro sistema. porque a nossa sociedade é muito mais complexa. Esse caboclo sempre teve muita visão do papel do jornalismo na imprensa. Ele dizia, o que é a imprensa? Em momentos de crise do sistema, a imprensa é o partido do capital. É nisso que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar no partido do capital. A imprensa é o partido do capital. A imprensa é um aparelho privado de disputa de hegemonia. Essa é a expressão do grande. Essa é a expressão do grande. Então, desde o início, isso foi a imprensa. A imprensa foi se complexificando, foi virando uma indústria de comunicação. Então, o que era jornal e revistas e panfletos, passou a ser jornal, revistas, panfletos e rádio na década de 20. Depois, na década de 50, e televisão. Mesmo na década de 10, cinema. Tem um papel importantíssimo com um aparelho ideológico. Cinema. E depois, na década de 70, 80, a revolução informacional, a internet. Então, deixou de ser a imprensa, que o grande chamava a imprensa como partido do capital, para ser o que hoje a gente chama de mídia. Que é esse complexo muito mais vasto, numa grande indústria, numa grande indústria, que mexe com informação, com cultura, com entretenimento, e tem várias ferramentas. Às vezes tem um grupo só, tem um caso aqui no Brasil, um famoso grupo só, que tem todas as ferramentas. Todas as ferramentas. TV paga, TV aberta, jornal, revista, vocês sabem do que eu estou falando, né? Rádio, um grande portal, tem tudo. O que, inclusive, em alguns países é proibido. Isso é o que se chama de propriedade cruzada. E isso gera uma grande deformação na opinião. Porque é o mesmo veículo. São, inclusive, os mesmos colunistas. Eles falam na rádio. Você deve ir no jornal, põe na revista, tem o blog, vai para a televisão. Falando para milhões de pessoas. Então, isso se transformou nesse grande complexo midiático. Esse grande complexo midiático que mexe com cultura, entretenimento e informação, e que tem várias ferramentas, várias armas. Várias armas. Então, se tornou muito mais, a disputa de jornais se tornou muito mais complicada do que era no tempo do só do jornal. Onde os anarquistas, ou os comunistas, ou os sociais-democratas concorriam também com o seu jornal. Se tornou muito mais complicado no mundo atual. São grandes complexos. Tem um professor aqui do Rio de Janeiro, que tem dado excelentes contribuições no debate, pelo menos na minha opinião evidente, nesse debate sobre mídia, que é o professor Denis de Moraes, onde ele diz o que é o que é uma corporação midiática hoje. A corporação midiática hoje é um duplo poder. É um duplo poder. Ela é um poder econômico. Acabou aquela fase de ilusão, dos jornaizinhos. Isso acabou. Esses grandes grupos são grandes grupos econômicos. Com muitos interesses econômicos. Se eu tiver relação com a indústria farmacêutica, eu publico uma capa, como fez a revista Veja, de um remédio para a diabetes, dizendo que ele emagrece. Aquela capa não é por acaso. Aquela capa tem interesses econômicos. São poderosas corporações. Então, por exemplo, muito difícil a parte majoritária da imprensa francesa falar contra guerras. Porque os dois principais grupos de comunicação franceses têm origem na indústria de armamentos. Como que eu quero falar contra a guerra? Você quer vender arma? Os dois principais grupos de comunicação da França. Muito difícil a mídia dos Estados Unidos, as grandes, eu estou falando das grandes, não estou falando do jornal local. Não é isso? As grandes corporações, muito difícil falar contra o rentismo, é uma especulação financeira. Porque os grandes grupos de mídia dos Estados Unidos têm vínculo com o capital financeiro. Isso é mais administrado para os grupos financeiros. Então, viraram grandes, têm grandes interesses econômicos. E são pouquíssimos. O professor D.N. Escreva, ele faz um belo levantamento, onde ele mostra, no mundo são cerca de 40 grandes grupos, mas se for vender, quem manda, quem manda, quem manda, são nove grandes grupos. Esses são os que fazem a nossa cabeça. São nove grandes grupos. Aí está o grupo muito ético, muito profissional, que trata bem o jornalismo do Hubert Murdoch. Não é isso? Um grupo ético, muito profissional, que trata o jornalismo como uma coisa importantíssima. não é isso? Aí está a Disney, que pega em uma outra área. Aí estão esses nove grupos. Vários grupos. Nove são os principais. A mesma coisa se está no Brasil, com uma piora. E no caso do Brasil, nesses países, são corporações capitalistas, predatórias, com muitos interesses econômicos. No Brasil, não são nem corporações capitalistas, são quase famílias feudais. E não são nove, são sete. São sete. Dá para estar aqui, todo mundo vai identificar. Família Marinho, família Bravanel, família Saad, família Germacedo, família Frias, família Mesquita, família Sílvia. Pronto. São sete grupos. Sete grandes grupos. Sete grandes famílias. Famílias. Então são... É um poder econômico violentíssimo. Não dá ponto sem nó. Por que essa turma não gosta muito do debate sobre privatizações no Brasil? Porque essa turma esteve envolvida no processo de privatizações. Esteve envolvida no processo de privatizações. Por isso que, quando começa a se falar em privataria, essa turma evita, inclusive, de citar o nome do livro. É uma corporação com interesse econômico. E com isso eu não estou xingando ninguém, não. Não estou fazendo juízo de moral. Não estou fazendo juízo de moral. Estou fazendo uma constatação. Pode estar errado. Mas essa é a constatação que eu tenho. E como diz o Denis, além de papel, esse duplo poder, além do papel econômico, tem um papel político, ideológico. Esses grupos, e aí eu não estou falando do jornalista que está trabalhando. por um resto de salário de dois mil reais, três mil reais. Não estou falando do jornalista. Isso que está lá cumprindo seu papel, está trabalhando. Estou falando do interesse do grupo. Tem fortes interesses políticos, ideológicos. Esses grupos nunca são isentos. É só a gente pegar a história. É pegar o que foi a história do período Getúlio Vargas. Até quem discorda do Getúlio Vargas mas foi evidente o papel desestabilizador que boa parte da imprensa exerceu diante do governo Getúlio Vargas. É bom lembrar de um carioca aqui que era da mídia, Carlos Lazerda, tribuna de imprensa. Tribuna de imprensa. Que era mais sujo que pau de galinheiro e criou a expressão mar de lama do Getúlio. Que inclusive aí tem um bocado de cinismo. Por exemplo, o Chateaubriand criticava corrupção. Ele era um mercenário da corrupção. Ele vendia matérias dos diários associados. Então, o interesse político da imprensa, isso é um belo estudo para quem está se formando, vê qual foi o papel da imprensa no golpe de 64. Nós vamos agora. Leiam os editoriais, vejam as capas. Todos, com exceção de um jornal, Última Hora, Samuel Weiner, ligado ao Getúlio, todos foram a fala do golpe. Todos saudaram o golpe. Todos saudaram a derrubada de um presidente eleito democraticamente. Ou vejam o papel da imprensa no processo de, durante a ditadura, porque aí também a mundo é cruel, a mesma imprensa que apoiou o golpe e apoiou o início da ditadura, a ditadura chegou uma hora que tentou silenciar a imprensa. Ou seja, os que, os que criaram foram maltratados como criaturas depois. E tiveram, inclusive, um papel importante em alguns veículos no final do regime militar. Outros, nem tanto. Teve um veículo, não vou citar também qual, que em plena luta pela democratização no Brasil, em plena marcha no Brasil inteiro da campanha da emenda Dante de Oliveira por eleições diretas, teve a pachorra de um ato em São Paulo, que era um ato em defesa das eleições diretas, ter transformado o ato em um ato do aniversário da cidade de São Paulo. Porque não interessava ao imperador qualquer coisa que desestabilizasse o regime militar. O papel vale a pena, tem um professor, eu passei agora aqui na Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Tem um professor da FGV de São Paulo, Francisco Fonseca, que acabou de soltar um belíssimo livro. Francisco Fonseca, ele faz a análise do papel da imprensa na Constituinte de 88 e 89, quando estavam se discutindo os grandes temas nacionais, direitos trabalhistas, reserva de mercado, papel do Estado, Francisco Fonseca, que é um pesquisador rigoroso, foi lá estudar qual foi a posição da mídia com relação, por exemplo, à direita das mulheres. Muito interessante, valia a pena a gente fazer uma homenagem à mídia brasileira pelo papel que ela teve na Constituinte de 88, negando todos os direitos das mulheres. Todos os direitos das mulheres. Então, além de papel econômico, tem um papel político. E no caso do papel político, ele é feito, às vezes a gente fica só num aspecto dele, e eu queria aqui problematizar, a gente pensa muito na questão da manipulação da informação. manipulação da informação não é mentir, mentir é muito fácil, você percebe uma mentira. Manipulação da informação, como diz o professor Marcelo Abrano, é como você realça e omite as coisas. Não é mentir, eu não preciso mentir. Eu realço o que não interessa e eu omito o que não interessa. Então, por exemplo, na relação dos movimentos sociais, como se tenta satanizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o que eu faço? No caso da Cutralho, vocês devem lembrar da cena, os trabalhadores rurais ocuparam a fazenda da Cutralho em Ara, no interior de São Paulo, um laranjal, e um trator passou por cima de pés de laranja. Aquela cena, eu realço, eu enfatizo, eu passo toda noite no Jornal Nacional. Toda noite. E aquilo é imagem, aquilo é muito forte, aquilo pega as pessoas. O que que eu omito? Eu omito que aquela terra não era da Cutralho, aquela terra foi invadida pela Cutralho, aquela terra era do Estado, aquela terra foi grilada pelo senhor Cutralho. Eu escondo isso e realço os tratorzinhos destruindo pelo laranja. eu omito que a Cutralho no seu papel de monopólio da exportação de laranja mata os pequenos agricultores. Mata no sentido asfixiar financeiramente. Até onde a gente sabe. Pois é. Mas no resto não dá para a gente falar porque a gente não sabe por enquanto. Mas asfixia. Destruíram muito mais pés de laranja do que aquele tratorzinho da MST. mas eu não estou mentindo. Eu estou fazendo o que? Eu estou realçando e omitindo. Eu, por exemplo, agora, nós estamos em um caso muito interessante. Tem um senador da República que era considerado o palatino da ética no Brasil. É o homem da ética. Entrevistado e super entrevistado tinha inclusive um rapaz da revista Veja que o considerava um herói nacional Esse rapaz é aquele nome de uma Reinaldo Azevedo é isso que considerava um herói nacional e de repente descobriram que esse palatino da ética recebeu o presentinho de um bicheiro mafioso. Uma cozinhinha de 30 mil reais e que deu durante alguns meses 298 telefonemas para o bicheiro. 1.4 por dia. 1.4 por dia de telefonema. Está tendo destaque na imprensa? É isso? Alguém está falando muito sobre o senador palatino da ética de Mostrini Storris? Alguém está falando? Eu não estou mentindo. Eu só estou mentindo. Eu não dou destaque. Eu não dou manchete. Eu não dou foto na capa. Eu não coloco o Arnaldo Chabor com uma cara de bravo comentando. Não é isso? Um cara de nojo comentando. Então eu um mito. Eu não minto. Eu um mito. Essa é uma das funções é um dos aspectos políticos da informação. Na manipulação da informação. Mas tem um outro que eu considero mais preocupante, inclusive. Porque a mídia com alta qualidade que tem no Brasil. O Brasil é um país de alta qualidade. Nós temos excelentes profissionais, pessoas extremamente criativas, inventivas, com muitas sacadas, genialidade do profissional brasileiro. Então se desenvolveu um alto padrão, um alto padrão, alguns inclusive tentam pegar esse padrão só para eles, o padrão globo, não é isso? Tem que pegar só para eles. Se desenvolveu um alto padrão que ajuda num processo que faz coisas muito bonitas, coisas muito boas, mas também ajuda no processo de deformação de comportamentos. Então o papel político da mídia não é só no manipular a informação, é também no deformar comportamentos. Em que sentido? Você não paga a televisão, não é verdade? Você não paga a televisão. A imagem está sendo transmitida. Você não paga. Você paga o Luiz. Não paga. Não paga. Você acha que não paga? Você paga para chuchu, você paga quando você compra o produto. Está na publicidade. Onde está a fortuna desses veículos? Onde estão os 14 bilhões de faturamento do ano passado? Está em publicidade. Como tem cada vez mais que estimular o consumo, que é o consumo que vai me dar retorno de publicidade, eu vou criando uma sociedade que é uma sociedade altamente consumista. Uma sociedade que passou na novela virou moda. Passou no BBB virou moda. e vai virando moda. Isso não é muito bem feito. E você vai comprando. Então, hoje, inclusive, está tendo um fenômeno muito interessante com esse processo de certo crescimento da economia, apesar que agora tem um pibinho no meio do caminho do ano passado. Mas, com esse processo de crescimento da economia, virou moda, novos lançamentos residenciais, a principal preocupação da pessoa ser com o closet. É o closet. Eu quero saber se tem closet. Para quê? Para enfiar um monte de bagulho que você nem vai ver. Então, são centenas de sapatos, centenas de roupas que você não vai nem consumir. Vai colocar LCD no banheiro, na sala, no quarto, na privada, em tudo. porque é consumo. Consumo. Você tem que consumir. Isso é que gera publicidade. É que vem a grana da publicidade. Então, nesse capitalismo consumista, inclusive, não leva em conta os próprios recursos da Terra. Porque a Terra não apoiante esse tipo de coisa. Se tentar copiar o padrão de consumo dos Estados Unidos aqui no Brasil e no mundo, são necessários mais sete planetas Terra. Não é isso? Agora, o que faz isso? Isso acaba gerando um processo de deformação de comportamentos. Porque a pessoa que é doentiamente consumista, ela é obsessivamente individualista. Ela é obsessivamente individualista. Individualismo não tem nada a ver com individualidade. Individualidade é uma coisa individualista. Individualismo exacerbado é outra coisa. Então, ela, por exemplo, nega qualquer tipo de ação coletiva. ela tem rejeição à ação coletiva. Ela, inclusive, tende para um comportamento cada vez mais elitizado. Elitizado. É um problema que afeta a psicologia humana, psicologia social. São aspectos no meu entender sério, vou encerrar aqui. Diante desse quadro, alguém falou, porra, isso é bem de São Paulo para ficar fazendo terrorismo aqui, palé, ele está afim de tomar cerveja, que babaca. diante desse quadro, o que fazer? Não sei. Diante desse quadro, o que fazer? Não sei. Eu acho que tem algumas pistas, pistas. Uma pista, e principalmente para quem está querendo se formar nessa área, é ter senso crítico e espírito ético. Nem diz o professor Bernardo Kuczynski, e ele é duro. Professor da ECA, da Escola de Comunicação e Arte da USP de São Paulo, e diz o professor Bernardo Kuczynski, se um médico leva um paciente à morte, ele é criminoso. Se um jornalista manipula informação, ele é um criminoso. É duro isso, não é? É duro, por sim, do colapso da ética. Varia apenas ser lido nas faculdades. Colapso da ética. A primeira coisa que eu penso é isso, é ter senso crítico e espírito ético. Jornalismo não é qualquer coisa. Nós estamos mexendo com subjetividade humana. Nós estamos mexendo com pessoas que têm sentimento. Nós estamos mexendo com pessoas que podem, às vezes, ser conduzidas para desfiladeiros. Nós estamos mexendo com reputações de pessoas. Então, o jornalismo, muito jornalismo vai ter neutralidade. Mas a busca de um máximo de objetividade, de ouvir os lados, de não adjetivar, a ação com jornalista mesmo, jornalista é com espírito crítico. E esse espírito crítico deve ser para toda a sociedade. A proposta que o jornalista nacional não é faz. Nós dizemos que o jornalismo tem uma sociedade de um patamar mais elevado, onde nas escolas se tivessem observatórios de mídia, onde as pessoas analisassem criticamente o que é falado na mídia. Essa mídia que é um poder econômico e um poder político. Então, acho que um primeiro grande, não tem receita, uma pista, espírito crítico. segundo, acho que grande desafio é você construir outros veículos. É você, então, fico feliz de estar vendo a revista, é você construir veículos que sejam alternativos. E que sejam alternativos, não alternativos no sentido da pequenez. Não é que eu sou alternativo no sentido de você ser pequenininho. Não, eu quero ser grande. Porque eu quero disputar ideias na sociedade. Eu quero disputar hegemonia. Eu não vou me contentar com a minha pequenez. Meu projeto é interferir na luta de ideias na sociedade. Acho que nesse sentido, inclusive, de construção de veículos, sejam veículos de sindicatos, são todos movimentos muito criminalizados. Não é isso? Você pega uma greve, é um barato que um jornalista vai cobrir uma greve. Ele vai cobrir uma greve, não é assim. Qual é a reivindicação da categoria? Qual é a relação com a empresa? Qual é o lucro da empresa? Como que foi a negociação? Não, ele vai cobrir a greve dizendo assim, vai congestionar o trânsito? É assim que vai cobrir uma greve? É assim que vai cobrir uma greve? Vai congestionar o trânsito? Vai tumultuar a vida da sociedade? Então, esses sindicatos de trabalhadores, movimento de mulheres, movimentos comunitários, precisam construir os seus veículos para fazer a luta de ideias, para fazer o contraponto. E acho que, inclusive, nós estamos em uma fase muito interessante. Criou-se uma brecha tecnológica. Uma brecha tecnológica. Que é a chamada internet. Isso é uma brecha tecnológica. A internet é uma via. É uma infovia. que serve para tudo. Serve para a grosseria, para a xenofobia, para o machismo. Serve. Mas serve também para que mais pessoas façam debate de ideias. A internet foi criada na década de 60, 70, nos Estados Unidos, a partir de uma preocupação militar dos Estados Unidos na Guerra Fria. Foi criada pelas forças armadas dos Estados Unidos. Posteriormente, foi para a academia. E, posteriormente, graças aos hackers, que alguns demonizam, os hackers foram fundamentais, a internet possibilitou se universalizar. A internet, hoje, cria um instrumento de luta contra a hegemônica. Cria. Inclusive, com coisas muito interessantes, porque ela não é mais, com a internet, você não é mais só o receptor passivo da informação, do entretenimento, da cultura. Você é o produtor. Você é o produtor. Então, eu acho que, cada vez mais, nós precisamos estimular esses instrumentos, inclusive ficar espertos. Porque quem tem esse poder econômico e político sabe do contra-poder da internet e já está tentando restringi-lo. que o diga essa legislação internacional, a ACTA, que o diga essa legislação dos Estados Unidos, a SOPA, que o diga a legislação aqui do Brasil com o senador Tucano Eduardo Azeredo, o AI-5 digital. Já estou tentando fechar. Mas isso é um campo de disputa. Então, eu acho que esse é o segundo grande desafio. Investir em meios alternativos, fazer com que floresçam mil flores, que as pessoas falem mais, que as pessoas entrem nas polêmicas, que as pessoas produzam, porque isso vai quebrando um pouco esse monopólio de poucos grupos, esse monopólio do pensamento comum. E eu acho que um terceiro grande desafio é a luta, aí sim, para mexer nas legislações. Não dá mais para esses grandes monopólios estarem acima da lei e da Constituição, porque estão acima da Constituição. a Constituinte, volto a dizer, de 88, 89, chamada Constituição Cidadã, como dizem o Ulisses de Marais, ela veio na luta contra a ditadura. E ela produziu, inclusive nos artigos, nos quatro artigos que tratam de comunicação, produziu coisas muito interessantes. Só que os artigos 220, 21, 22, 23, nunca foram reclamatados, nunca saíram do papel. Nunca saíram do papel. Os artigos da Constituição dizem o seguinte, por exemplo, é proibido o monopólio nesse setor. Saiu do papel? Os artigos da Constituição dizem o seguinte, é preciso estimular a produção independente e regional. Seria, inclusive, uma forma de gerar muito mais emprego para jornalista, até do ponto de vista corporativo. Saiu do papel isso? Tá lá. A Constituinte diz, a Constituição diz, a Constituição brasileira diz, é preciso complementariedade de sistema. Não pode ser só sistema privado. É sistema privado, público e estatal. Saiu do papel isso? Saiu do papel? As nossas TVs educativas universitárias estão no canal fechando. É um canal para assinatura na maioria dos estados. A TV Brasil que é a TV Brasil está em canal para assinatura em São Paulo? Eu acho que aqui também, apesar que aqui tinha a TV educativa, não tinha a TV Rio. Então, talvez esteja em canal aberto. Fechado ou aberto? Se não é aberto. São Paulo é fechado. É fechado. Então, não tem complementariedade de sistema. Ou seja, então, a luta para que a Constituição vim, de fato, para o que eram princípios constitucionais sejam reglamentados. Mas, mais do que olhar para a Constituição, nós temos que olhar para o futuro. É porque com o processo de internet, de convergência digital, está mudando tudo nessa área. Então, nós precisamos regulamentar para enfrentar os desafios do futuro. Isso é censurar. Porque logo que se fala em regulamentação, vem a conversa. Censura! Contra a liberdade de expressão. Não, isso não é censurar, não. Não estamos querendo censurar nada. Nós somos contra que a liberdade de expressão seja só para as sete famílias. Aí nós somos contra. Nós queremos falar. Nós queremos falar. Nós queremos ter o direito de ter mais TV comunitária, mais rádio comunitária. Nós queremos ter o direito de discutir, por exemplo, para onde vão os anúncios oficiais. Por que que a publicidade oficial, 60% dela vai para a mesma emissora? que nem tem essa audiência de 60%. Por que vai para a mesma emissora? Nós queremos ter... Inclusive, porque é dinheiro nosso. É dinheiro de imposto. Nós queremos discutir publicidade. Ou seja, então eu acho que uma terceira grande batalha é a batalha pela democratização da comunicação, pela verdadeira liberdade de expressão no Brasil. É isso. Obrigado. Está passando um logó? Está menos gente, está? Primeiro, eu queria fazer um comercial, pode ser? Eu escrevi há dois anos atrás um livro exatamente com vistas à Conferência de Comunicação, quem que falou aqui da Conferência de Comunicação, que é um livro que tenta traçar um certo perfil do que é a mídia do mundo no Brasil, então é dado sobre concentração do mundo no Brasil, papel da mídia no processo de manipulação e propostas para a democratização da comunicação no Brasil. Eu trouxe aqui alguns exemplares, quem tiver afim, 20 reais, pode pagar com cheque pré-datado para daqui a um ano, importante dizer, e depois descer o cassete e criticar. Com relação às questões que foram levantadas aqui, eu vou dar a minha opinião, eu não tenho resposta, vocês que continuam as respostas, eu tenho uma opinião. Essa questão da Constituição que eu vi o Marca, cadê o Marca? O Marca levantou. A Constituição brasileira, ela foi fruto de um, enquanto na Europa você já vivia uma situação de certa crise, de governos mais autoritários, o Brasil, nós vivemos uma fase de luta contra a ditadura, uma luta muito bonita, apoiada, inclusive, por povos de outros países, uma luta muito bonita, pós fim à ditadura, uma crescente presença do movimento operário, por aí que se projetou, inclusive, acabou, que depois veio ser presidente da República, as greves da BC Paulista, não é isso? Uma crescente participação do movimento estudantil, grandes lutas do movimento estudantil, movimento comunitário, movimento de mulheres, e tudo isso desembocou, então nós derrubamos a ditadura e desembocou na Constituição. Então, um contrasenso, enquanto no resto do mundo já estavam começando a se retirar direitos, a nossa Constituição, ela é uma Constituição de direitos. Foi o que o Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB naquela época, foi uma Constituição cidadã, porque ela veio fruto dessa luta, em várias áreas, eu não vou entrar nas outras áreas, mas várias áreas, por exemplo, direitos trabalhistas, reduziu a jornada de trabalho, servidor público não tinha direito de ser sindicalizado, garantiu direito, não é isso? Vários direitos de adicionais, tudo isso foi fruto de luta, inclusive na área da comunicação, na área da comunicação, que foi a mais difícil de ser votada, foi a única que não teve acordo, terminou de madrugada, terminou de madrugada quando ia ser promulgada a Constituição, foi a única que não teve acordo, mas ali conseguiu-se criar uma ideia, preceitos constitucionais bastante positivos. Qual foi o problema? É que na década de 90, o que já tinha atingido Europa, com Margaret Thatcher, com Helmut Kohl na Alemanha, o que já tinha atingido os Estados Unidos com o Rive, atingiu o Brasil também, veio uma onda neoliberal no Brasil, uma onda de desmonte do Estado, da nação e dos direitos. E aí, o que ocorreu? A Constituição começou a ser revisada, essa Constituição, quem encabeçou isso foi um príncipe, um sociólogo da Sorbonne, Fernando Henrique Cardoso, isso, começou a revisar toda a Constituição em vários aspectos da área econômica também. E no caso da comunicação, qual foi o pacto que foi feito? Não se aplica o que está escrito. Não se aplica, virou letra morta. Virou letra morta. Então, esse é o problema que nós temos, é que, mesmo com sinalizações positivas, não andou. Esse é o problema que a gente tem na Constituição, na minha opinião. Nós teremos que fazer, pelo menos, aqueles artigos virarem lei, ser regulamentados. estipulam ele monopólio, estimulam diversidade, nós devíamos fazer ser regulamentados. Esse é o, na minha opinião, o problema. Catarina levanta, eu sou filho de portuguesa, meu pai é de e minha mãe é de imposta alugador, traz os meus. Portugal viveu um processo que também foi muito interessante. Portugal tinha uma ditadura brutal, Salazar, e derrubou o Salazar, uma revolução, inclusive, a partir de área militar, revolução dos cravos, e teve conquistas também na área de comunicação. Vocês sabiam, por exemplo, que em Portugal, olha que barato, centrais sindicais tem espaço na televisão. É o chamado direito de antena. Então, de tempos em tempos, as centrales sindicais vão para a televisão. É como os partidos, tem? Movimento sindical português, tem em Portugal. Portugal tem uma rede pública com certa força, com certa força. Evidente que Portugal, como a Europa toda, está vivendo um processo de regressão, um negócio terrível que está ocorrendo na Europa. Ontem colocaram uma ilha para vender na Grécia, daqui a pouco vão colocar o Paternum para vender também na Grécia. Está um horror aqui. Não estou nem um... Não estou nem um... Pois é. Vai levar a matização para o povo. Pois é, vai levar a matização para o povo. Então, só essa observação. O que fazer para chegar a essa galera nessa comunicação contra a hegemônica? Não tem receita. Eu acho que o que a gente tem que fazer o máximo é estimular em mídias alternativas. Sindical, comunitário, de mulheres, de negros, estimar mídias alternativas. E acho que a internet é uma que permite, por enquanto, uma grande presença nossa. Uma luta contra a hegemônica mais forte. Nesse sentido, nós não deixamos, não veio entender, de interferir em políticas públicas e em recuação. Então, por exemplo, tem um debate seríssimo hoje no Brasil que é o dono que nós chamamos de banda larga. PNBL. Isso veio. Agora vai começar. Agora vai começar. Isso veio. Fruto de pressão dos movimentos sociais, no governo Lula se apresentou o primeiro PNBL. só que quem, como diz o Zé Simão, quem fica parado é poste. As empresas se mexeram e já interferiram no PNBL. Já interferiram no Plano Nacional de Mandar Lula, as TEDs. E isso fez, então, que o plano fosse mais mercantilizado, não fosse encarado como política pública. Como política pública. Está na mão das TEDs. Exatamente. Está na mão das TEDs. Agora, mesmo assim, isso vai permitir um acesso maior à internet, à internet de melhor velocidade. Vai. Isso é no médio. Isso não tem jeito. Nós gostaríamos que fosse sob controle público. Isso não é que fosse estatal, que fosse sob controle público, regime público. Não é isso? Nós gostaríamos que fosse uma banda larga, de fato, e não uma bandinha. E não uma bandinha. Mas isso vai ampliar. Eu acho que nós temos que ocupar todos esses espaços. Só se faz a disputa de hegemonia, no meu entender, ocupando todos esses espaços. Acho, por exemplo, nós temos um espaço, o Serginho Teles deve ter saído para tomar um chope, porque eu conheço um rapaz que organiza aqui, ajuda a organizar, o Tel, o Encontro de Blogueiros. É um movimento que está nascendo no Brasil. É uma iniciativa sui generis, é do Brasil, se não tem experiência no mundo, é coisa de brasileiro. O brasileiro é meio maluco. Começou a organizar esse movimento que junta pessoas, junta pessoas das mais diferentes posições. se você perguntar sobre cadáver para três blogueiros, vão ser três opiniões diferentes. Se perguntar sobre Dilma para três blogueiros, vão ser 20 opiniões diferentes. Mas junta na luta pela democratização da comunicação e junta nesse esforço de estimular comunicação contra hegemônica. Isso que você falou. Junta nisso. Eu acho que nós vamos ter que estimular todos esses mecanismos. Minha opinião. Questão que o Bruno levanta da Sky. A campanha da Sky é um negócio vexaminoso. A campanha da Sky é uma poderosíssima empresa com muitos interesses, que está envolvida com empacotamento de programação, com programação. Uma poderosíssima empresa. O que a Sky faz? A Sky diz. A Sky diz que é a mudança na legislação de TV por assinatura que cria três horas e trinta minutos para a produção nacional. Que é uma merreca. É uma merreca. Diz que isso vai infligir a liberdade de expressão. Diz que isso vai prejudicar o esporte nacional. Isso não tem lógica nenhuma. Isso é uma campanha utiliza atletas que ela paga e vai para cima. Eu acho que nós estamos tendo reações a esse negócio da Sky. Tanto é que a Sky já está pensando em recuar na publicidade. Porque a publicidade pegou muito mal. Pois é. Estava pensando em recuar. Já não sei nem se já saiu do ar. Já saiu? O papo que estava rolando é que eles apanharam tanto e aí a internet apanharam tanto que recuaram. Mas mostra que uma batalha nessa área é muito difícil. Nessa área nós não estamos brigando. Não é briguinha pequena. Isso é batalha de titãs. Nós estamos mexendo. Você pega as empresas de rádiofusão rádios e televisão que tiveram faturamento de 14 bi. As teles que é o plano nacional de banda larga o faturamento do ano passado telefone e tal 170 bi. Pois é. São empresas que estão inclusive transferindo grana para a crise na Europa. Eles estão mandando grana para lá. Lógico. Então são batalhas de titãs. São pequenas batalhas. Por isso a importância de um evento como esse. Por isso a importância de pegar o estudante de jornalismo estudante de comunicação e alertar para isso. Daí a beleza que tem esse ambiente. Faz bem a saúde. Faz bem a cabeça. Porque não é qualquer batalha. É uma batalha prolongada. Então já falei sobre a questão do TAC. A questão do IBOB. É uma aberração você ter um instituto de pesquisa que indique audiência e ao indicar audiência definir publicidade. O IBOB na verdade não devia se chamar IBOB. Devia se chamar GLOPOP. Devia mudar algo. O IBOB é um instrumento da TV Globo. instrumento da TV Globo. Que serve exatamente para definir publicidade. Serve inclusive para definir bônus. Que é uma zona que tem pior do que o ajabá para jornalista. É bônus de agência de publicidade. Muito pior. Que é um mecanismo de corrupção nessa área. Corrupção pura. Se fizesse uma CPI sobre bônus. Bônus de volume. Vai muita gente presa. E o IBOB é a fonte disso. O que que alguns países têm feito? Nesse sentido nós estamos atrasados. O Brasil está atrasado. Belíssimo livro do Denis Batalha da Mídia. Isso. Ele mostra que nós estamos atrasados. O que alguns países têm feito? Criado outros institutos de pesquisa. Vocês não adoram falar em liberdade de mercado? Concorrência? Então pronto. Não pode ter monopólio instituto de pesquisa. Vocês não adoram falar? Mercado. Então pronto. Acaba o monopólio. Não tem mais monopólio do Globop em pesquisa para anúncio publicitário. A Argentina faz isso. Isso gerou. Por isso que a mídia detesta a Cristina a Cristina porque a Argentina criou um outro instituto de pesquisa. A capa do Globo foi falando que a Argentina impõe seus foros no Rio de Janeiro. Pois é. É a explícita inativa. Pois é. Pois é. É isso. Porque ela fez o quê? Entre outras coisas, ela fez o quê? Vamos lá. Lá tinha um Globop, era só um instituto de pesquisa que era controlado pelo grupo Clarim. Porque até hoje a propriedade do grupo Clarim tem que se explicar se realmente não ficou com filhos de presos políticos. Filhos de presos políticos. Isso. A dona do Clarim que foi o jornal que deu apoio à ditadura da Argentina só no final quando percebeu que não dava mais tirou o time fora. Chega a ser pior até o que a boca nesse sentido porque é mais, mais brutal ainda o monopólio lá. Que está sendo quebrado. Então lá tinha um instituto de pesquisa que era vinculado ao Clarim. Cristina, acabou, não tem mais essa história. Quem define publicidade não é mais um instituto só. Lá o Clarim mandava no papel jornal. Todo papel jornal era fabricado na fábrica do Clarim e da La Naciona. Era a prensa argentina. Cristina chegou e falou acabou essa história. Papel tem que ser para todo mundo. Vocês não estão falando em liberdade de expressão? Papel tem que ser para todo mundo. acabou essa história. E lá veio uma lei de meios. A tal da lei de médios. O que diz a lei de médios? Entre outras coisas que isso ia alongar. O que diz a lei de médios? O espécie. Então é o seguinte. Tem um terço para setor privado, um terço para estatal e um terço para comunitário. e ali o Clarim vai ter que entregar, vai ter que sair de várias empresas porque fica proibido propriedade cruzada. Pois é, nos Estados Unidos também é proibido propriedade cruzada. E eles não falam isso. Não falam isso. Então é um pouco sobre esse negócio do Instituto de Pesquisa. Vai estourar. Essa questão que o Igor levanta, do movimento estudantil, a mídia é isso, ela tem lado. Eu não estou falando do bom jornalista, estou falando dos conglomerados e dos midiatros. Eles têm lado. Eles têm lado. Então, evidente que toda luta se... Você acha que um proprietário de uma grande corporação vai passar qualquer mensagem favorável a uma greve? Eles são trouxas. Eles vão alimentar a cobra. Vai que eles seguem passando mensagem favorável a greve e o jornalista cria vergonha na cara e dignidade e faz uma greve? Será que eles vão falar a favor de greve? Mas que não, isso é questão de classe. Eu vou alimentar a cobra? Eu não vou falar, eu vou falar contra. Eu vou falar contra. Como eu vou falar contra qualquer movimento que coloque, que crie obstáculos à visão de Estado que eu tenho? Na visão de Estado que eu tenho, o Estado é para ser mínimo para a sociedade e máximo para os grandes grupos. Se o movimento estudantil está reivindicando mais verba para a educação, vai faltar verba para os grandes grupos. Isso é um problema de distribuição de riqueza. Olha aí o problema de classe. É de distribuição de riqueza. Então, eles vão falar contra. Eu acho, inclusive, que eles estão indo numa linha extremamente perigosa para o movimento estudantil, que é a linha de colocar que o movimento estudantil é chapa branca e sobrevive de subsídio. Que é tentar, não dá para derrotar politicamente, eu vou asfixiar financeiramente. Eles não reclamam dos subsídios que eles recebem do Estado. Eles não reclamam, mas eles reclamam de carteirinha. Eles são malandros, eles são inteligentes, isso é questão de classe, os caras são muito inteligentes, nós não estamos brincando com um bobinho. Então, eles vão tentar a chique-sia. E vão, exatamente, eles vão fazer, na minha opinião, eles vão fazer isso. Ou é não notícia, vira uma não notícia, então tem uma manifestação estudantil forte. Não notícia. Porque a não notícia é exatamente a omissão. O que não saiu na TV Globo não é a realidade para boa parte da população brasileira. Então, é não notícia. enquanto notícia é para criminalizar. É para dizer, está vendo, é carteirinha estudantil, está vendo, é apoio de governo, que é tentar asfixiar financeiramente. Eles vão continuar nessa linha e a impressão que eu tenho, inclusive conversado com alguns que tivem agora na reunião da diretoria da UNE, falei isso. Bicho, fiquem espertos, porque eles vão vir por uma linha de matar financeiramente as entidades estudantilhas, da mesma forma como eles estão querendo matar financeiramente o movimento sindical. que é a discussão da tal da contribuição sindical. Minha opinião. E, última, questão que você levantou. Qual é a sua experiência? A experiência de heroísmo. Apesar que eu acho que, às vezes, a gente pode ter uma visão muito negativa do estágio que nós estamos. Se eu comparo historicamente, hoje, nós estamos numa situação muito melhor. você imagina o que era fazer imprensa alternativa debaixo da ditadura. Vladimir Herzog que o diga. Porque o Vladimir Herzog, além de trabalhar na cultura, ele ajudava a ver os alternativos. Então, era muito mais difícil fazer mídia alternativa na ditadura. Era muito mais difícil fazer mídia alternativa num período em que você não tinha internet, essa brecha tecnológica. Agora, continua sendo difícil. se você veja o heroísmo dessa turma, da turma séria que faz rádio comunitária. É uma... É heroísmo. Porque tem que ser montar a radiozinha, colocar lá o transmissor e ter notícia e ajudar a comunidade e ainda vem as rádios privadas e dizem não, eles derrubam o avião. Companheiro, se rádio comunitária derrubasse o avião, o Zaman Bin Laden não usava o avião, ele usava a rádio. usava a rádio. Rádio comunitária não derruba o avião. Aí falam, não, porque na região da Paulista as rádios comunitárias têm muita interferência, mas na região da Paulista não tem rádio comunitária, tem rádio comercial. E o que que faz? Então, com rádio comunitária, prende, destrói equipamento, a Anatel e a Polícia Federal. Tem um belíssimo filme, inclusive, nas ondas do ar, que mostra como que se dá esse processo. Você imagina o que é fazer TV comunitária em que é proibido ter anúncio. E se você quer concorrer um pouco com esse alto padrão dessa indústria de televisão, que é uma indústria, não é isso? Economia de escala. Você tem que fazer um produto bom para poder ter algum tipo de concorrência, não é isso? e a TV comunitária não pode ter anúncio. Os caras que trabalham em TV comunitária vivem na míngua, só falta pedir esmola. Só falta pedir esmola. É heroísmo. Você imagina o que é fazer um material impresso, porque material impresso é muito caro. A distribuição é um inferno. É heroísmo. Isso é heroísmo. A atividade que você desenvolve é a atividade de valentes, de pessoas generosas, de pessoas apaixonadas. É atividade que merece aplauso. Você concorda? Eu não posso discordar, nem, viu? Posso discordar de uma fase, de outra fase. Posso discordar, não tem problema nenhum. Nós temos diferenças. Faz parte. Mas a atividade é heroica, é generosa, é generosa, é bonita, é apaixonante. É difícil. É difícil. Você, mesmo na internet, você imagina o que ia ser um blog. Você pega alguns desses blogueiros hoje que têm se destacado no Brasil. Os caras têm emprego. Os caras vão fazer o blog de madrugada. Porque é quase uma atividade, é uma militância virtual. É um outro tipo de militância, inclusive. Então, tudo depende de consciência. Tudo é difícil, não é fácil. E depende também da nossa ação. Por isso que o debate sobre marco regulatório das comunicações, o debate que o Igor também levantava, ele é fundamental. Porque nós precisamos fortalecer os nossos instrumentos. Não podemos deixar de perder de vista que ou a gente muda a regulação da comunicação no Brasil, ou nós vamos ficar só fazendo guerrilha. Eles vão ter um exército regular e nós vamos estar fazendo guerrilhazinha. Então, ou a gente altera as políticas públicas e altera a legislação, ou seja, uma batalha eminentemente política, ou nós vamos ficar nos contentando no seguinte, não, meu blog tem 10 mil entradas, tá bom, meu amigo, a Veja tem 800 mil por dia, a TV Globo atinge 40 e pouco por cento da população brasileira. Nós vamos ficar fazendo guerrilha. É guerrilha, guerrilha virtual. Então, nós temos que interferir, aí é um debate eminentemente político, interferir em políticas públicas e interferir em legislação. Por exemplo, não criminalização de rádio comunitária. É um absurdo a NAP, a E. Polícia Federal ficar enchendo o sapo de rádio comunitária. Isso é lei. Política pública, por exemplo, uma ideia que o Gil lançou, que foi uma belíssima ideia, dos pontos de cultura e dos pontos de mídia livre, com estímulo à produção cultural. Infelizmente, a ministra atual recuou nisso. Não é isso? Mas, isso é política pública. É o que vem sendo feito muito na América Latina. Isso é política pública. Ou seja, então nós vamos continuar com a nossa ação heróica, generosa nesses veículos alternativos. Agora, essa ação tem que confluir, na minha opinião, para um debate que é eminentemente político. Tudo bem? É isso. Obrigado. Até a próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.